E com vocês o vídeo mais aguardado do ano As piores músicas de 2019 Esse todo mundo espera, rapaz Roda a vinheta aí Eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Até caracterizado Ó, pra quem não sabe, o Gustavo mandou pra gente isso aqui, ó E a cachaçinha também Aqui eu não vou tomar cachaça, senão eu já vou ficar bebo Mas eu vou fazer com esse chapéuzinho aqui em homenagem ao Gustavo Aô, trem bonito, tudo bom? Eu sou o Melhor Vento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, cara mais sertane do Brasil Gente, já deixa o seu like aí Porque esse vídeo é só pra quem tem coragem Porque a noção a gente deixa em casa, não é mesmo? Ter canal aí pra falar de sertanejo Não tem que ter noção, tem que ter coragem Exatamente Você que é cantor e compositor E a sua música está aqui neste vídeo Você me desculpe Você ajudou para a criação desse vídeo, rapaz Nas piores músicas E esse vídeo é mais bagaceiro Então, se você quer levar pro coração Infelizmente, a gente não tá fazendo isso pra acontecer isso E a gente não vai mudar o mundo Você é muito menos Então, vamos pro bagaço Exatamente Ô, Rani, paga eu aqui porque tá difícil, hein? Inscreva-se no canal Esse vídeo tá todo atrapalhado, né? Eu que comecei Vocês viram que tá tudo fora de contexto, de ordem Mas é assim mesmo que é o vídeo dos piores do ano Segue a gente lá no Instagram Já manda um feliz ano novo aí pra quem ficou ofendido E assim, nós separamos Só que esse ano a gente fez diferente Nós publicamos lá no TV Meu Sertanejo, no Instagram Se você não sabe, segue lá Teve muitas músicas que a gente concordava E que está aqui Pra começar, rapaz Essa música pra mim é a pior de 2019 Vamos dizer que 2018 teve muita música horrível Péssimo Esse 2019 está melhor Tá um nível... Subiu um pouquinho de nível, né? É, a galera ficou numa linha, assim, muito na média Exatamente Teve uns que se sobressairam Que tá nos melhores de 2019 Se você não viu, vai lá Vai passar aqui o card E os piores ficaram ali na média Um desse um pouquinho mais Mas assim, o nível do Sertanejo até que deu uma melhorada É, até que foi difícil escolher as músicas Mas pra começar, pra mim, essa música é a pior de 2019 Simone Simar, o que você está fazendo com a vida de vocês? Com a música O Que É O Que É? O Que É? É chifre, é chifre Pelo amor de Deus Meu, se vai fazer uma participação com a Marília Mendonça A gente tá com expectativa lá no alto Porque primeiro que Simone Simar Não entregou músicas excelentes nos últimos tempos No nível de Simone Simar É, não sei Às vezes com alguns problemas pessoais Elas estão perdendo um pouco a mão E essa música foi um fiasco, né? Porque ela é chata, ela é boba Ela não valorizou nem a Simone Simar Nem a Marília Mendonça Triste, complicada É chifre, é chifre O que é o que é Já pra próxima música Pelo amor de Deus, né? Paula Fernandes Você já sabe de quem que a gente A música que a gente tá falando Que é Juntos e Shalom Now Ela virou um meme É diferente de Caneta Azul Essa música é tão ruim É tão ruim O Luan Santana percebeu Porque ele falou Não, vamos dar uma oportunidade pra Paula Fernandes, né? Tá voltando agora e tudo mais Vamos dar uma oportunidade Ele participou da música E aí, quando ele ia participar do DVD Ele falou Não, eu tô fora, rapaz Eu não vou participar de uma música ruim como essa É, gente, o Luan, ele é muito inteligente Ele sabe onde ele pisa, né? Enfim Mas ela decidiu que vai gravar Gravou essa música lá pro DVD dela Essa música, na mesma onda que veio Ela voltou Foi, rapaz Ela foi embora Ainda bem que o mar levou Ela é cafona É uma música cafona Ninguém quer escutar É uma música que você escuta Você não leva a sério É difícil É triste E é difícil uma pessoa do sertanejo fazer isso Porque a gente vira chacota no meio do palco Ajuda nós aí, Paula Fernandes Pelo amor de Deus, rapaz Você que tem uma história linda na música sertaneja Muitos lançamentos Tá que xalonal, minha filha Você tava num momento de loucura Alucinação total Ai, gente Essa música Eu com muito orgulho Que eu falo que ela é uma das piores de 2019 Porque essa música me irritou Sabe quando você escuta a música Que seu cérebro arde? É essa música aqui Que é do João Neto e Frederico É impossível, gente Uma dupla com tanta história Grava um trem Os caras tem uma história maravilhosa, rapaz Os caras já estão mais de 10 anos no mercado sertanejo Só fazendo lançamento excelente O nome da música é Não tem tu, vai tu mesmo Meu Deus do céu Não, mas assim Pior que é É legal Quando o artista tá com muitos anos de carreira Ele apostar em músicas diferentes Só que dessa vez Eles apostaram num negócio ruim Meu Deus do céu Ô, João Neto e Frederico Ajuda eu aqui, rapaz A música é ruim Porque ela é chata É uma música que você não consegue Eu classifico com uma música ruim É aquela música que você não consegue escutar Do começo ao fim Ou você escuta uma vez E você não consegue escutar de novo Não consegue escutar do começo ao fim De uma maneira confortável Porque ele não agrada os seus ouvidos É isso Aí eu bebo E fico Ai, que chato Não, é verdade Falar a irmã Raíza Assim, eu gosto da música agora No começo eu não gostava Eu não gosto Só que pra Mayra e Maraíza A gente espera um pouquinho mais, né Porque elas já são top 1, assim, do mercado Sabe o que eu fico mais triste? É porque tem um Esse novo trabalho delas Tem música boa Tem a Caipora Tem Nossa, Caipora é muito boa Caipora, Pessoa Errada Oi Sumido São músicas que eu gosto muito Escuto direto Oi Sumido, boa Agora, essa música Aí eu bebo Ô, música besta, gente Música É igual o que é o que é Tá no mesmo nível de chatismo É, isso é verdade Sabe, então assim Você vê um artista Recebem as melhores músicas Nas audições São compositoras Sabe o que é música boa E grava um trem ruim desse Pelo amor de Deus Tudo bem Que eu sei que às vezes Elas querem fazer um chicletinho Pra pegar na galera Mas tem chiclete bom É Tem chiclete ruim Esse daqui é o chiclete de Coca-Cola Que ninguém gosta Verdade Né, tem que fazer um de hortelã, minha filha De tutti-frutti Tá, pra pegar na galera E aí, vocês acharam que Aí eu bebo é ruim? Tem gente que gosta Eu conheço um casal que adora Que é o Marquinha na Lua Mas eles são fãs de Marquinha na Lua Ficou chateado com a gente não Pessoal, a Mayara Ela rasga muito Ela tem uma voz linda Aquela menina Nossa E a Maraísa também Pra mim é uma das melhores vozes Do sertanejo feminino E aí, você coloca a mulher pra cantar Ai, eu ligo, 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 ligo Ah, para, gente Desperdício Pelo amor de Deus Exatamente O Papai Noel concorda também Gente, tem um cantor Que ele era meio polêmico Por conta da voz dele Muitas pessoas criticavam ele E tudo mais E ele acabou melhorando muito E ele é um grande compositor Que é o Pacheco Ele mesmo, rapaz Faz muito tempo que eu não escutava nada do Pacheco Eu escutei essa música aqui Que é a música Minha Bela Que é uma música muito complicada de se gostar Mas a voz do Pacheco melhorou muito Mostra demais, demais, demais A gente tem que tirar os parabéns aqui, ó Pro Pachecão, rapaz Porque a voz dele, a música é ruim Porém a voz dele melhorou demais E a gente tem que tirar o chapéu aqui, ó Vou até tirar esse negócio do trem aqui Melhor pôr de volta É, o cabelo não tá ajudando não Pôr de volta aqui Eu tirei e coloquei de novo, Pacheco, pra você Porque a sua voz melhorou demais Porém essa música, Pacheco, você me respeita Você como compositor O seu patamar, rapaz Você gravar uma música dessa Infelizmente você errou o alvo Na nossa opinião, ó É, e essa música dá pra perceber Que a intenção era colocar Ela como de trabalho Porque ele fez um clipe Super bem produzido, né Com ela e tudo mais Só que ele é uma música muito difícil Não é todo mundo que vai gostar dela A gente não gostou Não dá pra escutar inteira Na nossa opinião, né No nosso gosto Mas não quer dizer que Se você gosta, né Tudo bem E ela também participou muito no Instagram Essa música foi muito comentada no Instagram Como uma das piores desse ano Exatamente Então é isso, galera O que vocês acharam Das nossas piores músicas de 2019 Comenta aí Eu quero ver a opinião de vocês Respeita a nossa opinião Como a gente respeita a opinião de vocês também, rapaz Muita gente comentou Na música Milu Pra entrar nas piores Porém Eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí Deixa o dedo no like Inscreve no canal E segue a gente no Instagram Eu achei que esse vídeo Foi até light Se você já assistiu de 2017, 2018 Sabe que a gente descascava Só que esse ano a gente achou Que as músicas são ruins Gente, daqui é triste Daqui é broxante Mas não chega, né E outra coisa Nayara Azevedo não está nesse vídeo Ah, é um beijo para os fãs de Nayara Azevedo Que eu achei que vocês ficaram até o final do vídeo Esperando a Nayara Azevedo Porque vocês sabem que a gente Pegou no pé dela aí No último ano Porém nesse ano Ela acertou muitas músicas Então a gente tem que tirar o parabéns aqui Para Nayara E também para outros artistas Como o Lucas Lucco Que sempre aparecia Então o Lucas Lucco está evoluindo Não, demais Evoluindo bastante Esse último DVD dele Ó Tiago Brava Tiago Brava Um abraço para o Tiago Brava Tiago Brava não lançou nada Esses últimos tempos, né Então a gente não pode falar muito Não, eles lançaram uma aí De forró Mas foi boa Enfim Gente, então assim É difícil porque tem muitos artistas bons aqui Então isso é preocupante Mas eu espero que vocês entendam o vídeo E esse vídeo não é para ofender ninguém A gente está falando da música Não do artista, tá bom? É isso aí Deixa o dedo no like, rapaz Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Esse ano foi muito bom para a gente A gente agradece todo mundo Que está com a gente neste ano E 2020 a gente promete trazer muitas coisas novas E mais empenho ainda Porque a gente faz isso aqui com coração Foram mais de 150 mil inscritos Só neste ano A nossa meta nem era ter isso Era só ganhar 100 mil inscritos A gente ganhou quase o dobro, né Então Muito obrigado de verdade a todo mundo A gente faz isso com alma, com coração E ó Valeu todo mundo aí Boas festas 2020 Tamo junto, hein Beijo Tchau, obrigada Apertar no botãozinho vermelho Feliz 2020 Vamos tomar cachaça, rapaz Tchau, tchau Tchau, tchau